Olá pessoal, bem-vindos ao canal Universidade do Empreendedor Digital novamente. Agradeço muito a audiência de vocês, a interação que vocês estão fazendo com a gente, por estar se inscrevendo no canal, curtindo os nossos vídeos, comentando. Aqui nós criamos conteúdo para as pessoas que querem iniciar no mercado digital, independente de qual seja a forma. Desde o formato de comércio tradicional, onde você compra e vende produtos online, até programas de afiliações, dropshipping, criação de sites, ganho de dinheiro através do YouTube. Bom, a gente falou nos últimos vídeos sobre dropshipping no AliExpress, falei também sobre a afiliação no AliExpress, e hoje a gente vai levar o assunto um pouquinho para o eBay, para o mercado americano. Bom, vocês sabem que o eBay é uma plataforma que funciona mais ou menos como mercado livre, você pode comprar produtos, você pode vender produtos, tem gente que vive de compra e venda no eBay, mas poucas pessoas sabem que existe um programa de afiliação do eBay muito similar ao programa de afiliação do AliExpress, que eu mostrei para vocês em um dos vídeos anteriores aqui no nosso canal. O link vai estar na descrição. Você se cadastra na plataforma do eBay Partner Network. E como é que funciona? Você vai trabalhar, não precisa saber inglês, não precisa fazer investimento nenhum, basicamente você vai pesquisar produtos e você vai indicar produtos para outras pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muitos amigos que às vezes querem comprar produtos no eBay, eles não sabem como comprar ou não sabem como procurar, não sabem como achar um vendedor confiável, então o que eu faço? Eles falam assim para mim, Ah, Felipe, eu preciso de um celular, por exemplo, de um notebook, de um relógio. Como que eu quero tal modelo? Como é que eu faço para encontrar? Eu vou lá, eu procuro o produto para eles, crio um link na extensão, numa extensão do Chrome do próprio eBay, que eu vou mostrar para vocês no talo do computador daqui a pouco, passo esse link para eles, e se eles realizarem a compra através desse link que eu passei para eles, o eBay me paga uma comissão. A pessoa que compra o produto, ela não compra, não é cobrada nada a mais por isso, tá? O próprio eBay, ele te paga uma comissão de publicidade por você estar indicando um produto. Então, é assim que funciona a afiliação do eBay. É uma forma bem bacana de trabalhar, a pessoa que compra ajuda aquela pessoa que indicou o produto, e aquela pessoa que indicou o produto, ela é recompensada apenas pelo fato de ter feito a pesquisa daquele produto no eBay, no Marketplace, e ter feito a indicação do produto. Então, vamos para a tela do computador agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, e vou mostrar a plataforma, como é que estão os resultados das visualizações, dos links que eu indiquei para algumas pessoas que pediram ajuda para mim, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês na tela. O primeiro passo, então, para você se tornar afiliado do eBay, é entrar nesse site aqui, né? partnernetwork.ebay.com, o link vai estar na descrição, ou ir no Google mesmo e digitar o eBay Partner Network, ele já vai te direcionar para o site, tá? Então, aqui, uma vez que você entrou aqui no site, ele te dá uma explicação básica, como é que faz, né? Mas, basicamente, são esses três passos aqui que você usa para ganhar dinheiro como afiliado do eBay, né? Find, né? Você acha um produto, você mostra para as pessoas qual é esse produto, share, né? E daí você é pago por isso. Então, você vai clicar aqui em sign up. Para mim, quando eu clico em sign up, ele já entra automaticamente no sistema, porque eu já loguei, né? Mas ele vai te pedir algumas informações básicas, endereço de e-mail, daí ele vai te pedir um formulário, ele vai te mostrar um formulário, perguntando, assim, basicamente, o que você vai usar para divulgar os links de afiliação, se você vai usar um canal de YouTube, um blog, um grupo de WhatsApp, e-mail, mensagem. Isso é um questionariozinho básico, eles demoram, às vezes, uns dois dias para te aceitar, tá? Pedem algumas informações adicionais. Se você for usar só o WhatsApp, até é mais fácil, né? Do que se você for utilizar, por exemplo, o e-mail marketing por causa de spam, o e-mail tem uma certa preocupação. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que está a minha tela nos últimos três meses, tá? Então, isso aqui é o gráfico desde que eu comecei a usar o sistema no final de julho, né? Então, eu tenho aqui um trecho de julho, o mês de agosto e setembro. Então, nesse período todo, tá? Eu tive 546 cliques nos meus links. São links, assim, apenas que as pessoas me pediram dicas de produtos, eu não fiquei divulgando isso no canal ou divulgando maciçamente. Não é a minha forma principal de afiliação, é só mais um adicional, né? E eu tive aqui 612 dólares e 36 centavos em vendas nas minhas indicações, né? 7 itens foram comprados e eu ganhei 26 dólares e 48 centavos de comissão nessas vendas que eu recebi pelo Paypal. Então, isso aqui são os resultados. Como é que funciona o eBay Partner Network? Basicamente, depois que você finalizou o teu cadastro, o eBay, ele vai te mandar para esse Smarter Share aqui que é uma extensão para o Google Chrome do próprio eBay, tá? Quando você termina o teu cadastro, você baixa essa extensão no site do eBay. E aí funciona assim, a gente vai entrar no site do eBay, tá? Você entrou aqui no site e você procurou lá um... por exemplo, uma câmera digital. Vamos mudar um pouquinho, senão a pessoa vai falar que eu só falo de celular e notebook. E aí, algum conhecido teu quer comprar uma câmera digital Canon, por exemplo. Tá, então, aqui nós temos uma câmera open box, ela é profissional, 449 dólares. New listing, vamos dar uma olhada no produto. Ó, é um vendedor novo, 33 vendas, então eu não compraria, não gosto muito, não tenho nada contra vendedores novos, mas eu prefiro não comprar de vendedores com classificação... com poucas vendas, tá? Aqui também é um vendedor novo, um vendedor... casual. Vamos ver... Este aqui, ó. Este aqui tem 148 unidades vendidas. Então, ó. Aqui nós temos um vendedor bom, tá? 63.310 vendas, é um vendedor profissional, um bom anúncio, né? É... A condição do produto, vamos ver aqui. Brand new, tá? Ele até tem um bom template aqui de anúncio, então isso aqui é um bom anúncio, é um produto de qualidade, então esse é um produto que eu indicaria se alguém me pedisse uma câmera Canon nesse modelo aqui, iOS 4000D, né? Às vezes a pessoa vai te passar, cara, um iPhone 7, 128GB, desbloqueado, branco, né? Então, isso aí vai pela especificação. Aí o que que acontece? Uma vez que você tá aqui no anúncio, é bem fácil. Você vai abrir aqui a... o teu SmarterShare, que ele já tá... logado aqui, né? Você vai fazer... nas settings dele aqui, você vai logar com a tua conta lá do eBay Partner Network. Esse link aqui, ó, que apareceu aqui, você vai copiar esse link, tá? E daí esse link aqui, você vai colar no Word, ou vai mandar pro WhatsApp, vai mandar no e-mail, né? Mas basicamente aqui, se eu colar o link aqui no navegador, ó, eu vou pegar, vou colar o link, ele vai me direcionar exatamente pra esse anúncio aqui. E daí se a pessoa fizer essa compra aqui, com esse link que você passou, você vai ganhar uma comissão sobre esse valor aqui de 299 dólares e 95 desse produto que você indicou. Então, é um sisteminha bem legal, é um sistema fácil, você só tem que ser um garimpador de produtos. É uma forma bem bacana de ganhar dinheiro, sem investimento nenhum, com um pouquinho de conhecimento aí, um pouquinho de treino, pesquisando produtos no eBay, você consegue fazer isso. Se você já tá acostumado a comprar no Mercado Livre, e comprar no eBay, é mais fácil ainda, porque você só vai escolher os produtos pras outras pessoas. Bom, então como vocês viram, gente, mais uma forma aí de trabalhar online, sem investimento nenhum, você só precisa do teu computador, da tua conexão com a internet, e aprender a visualizar e selecionar bons vendedores, bons produtos no eBay, com preços acessíveis. Se vocês precisarem de ajuda pra redirecionar esses produtos, vocês podem usar a Kabure Box, vocês compram o produto no eBay, enviam pra Kabure Box lá nos Estados Unidos, com o Douglas, o nosso parceiro, e ele faz o envio pra vocês aqui pro Brasil, se vocês quiserem comprar algum produto pra uso pessoal lá nos Estados Unidos, tá? O link da Kabure Box também tá aqui na descrição do produto, do vídeo, perdão. Se vocês estão gostando do nosso material, peço por favor que se inscrevam no canal, ativem as notificações, e mostrem pra vocês o canal, os vídeos, pros conhecidos de vocês que têm interesse de ingressar no mercado digital. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado.